Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo um bocadinho diferente. Hoje decidi fazer um vídeo, eu vou-vos explicar. Então é assim, eu vi a Jackie Aina, youtuber, a fazer um vídeo do género tipo gostamos dos produtos mesmo ou eram só populares. Ela basicamente falou de uma lista gigante de produtos que, por algum motivo, são muito, muito falados na internet e são extremamente populares. E ela basicamente respondeu se ela acha, da perspectiva dela, que eram realmente bons e mereciam a fama, ou se eram só populares, mas na verdade não eram nada do outro mundo. E como eu estou sempre a receber mensagens a perguntar, Rita, este produto é mesmo bom? É muito falar, é mesmo bom? Eu pensei, olha, isto até era um vídeo giro de fazer. Imagina, eu não vos vou ensinar a grande coisa neste vídeo, não. Mas achei que era um vídeo muito interessante de se fazer, porque muitos destes produtos são produtos que vocês me perguntam várias vezes se realmente valem a pena ou se são só populares. E depois eu vi o vídeo dela e pensei, ok, eu vou fazer um, eu vou recriar, tipo, este vídeo. E então é isso que vamos fazer hoje, aqui neste vídeo. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, este é um daqueles vídeos que se calhar não vai ter grande utilidade para vocês, mas sabem o que mais? Nem sempre os meus vídeos vão ser extremamente úteis. Às vezes vão só ter o lado do entretenimento e eu acho que é exatamente isso que este vídeo é. Se bem que, obviamente, também vos estou a dar a minha opinião sobre produtos que vocês muitas das vezes me perguntam. Eu estou a recriar o que a Jackie Aina fez e vou falar exatamente dos produtos que ela falou no vídeo. Se quiserem que eu faça mais alguma edição deste vídeo, yes or no, com outros produtos, digam aí embaixo nos comentários e deem as vossas sugestões de produtos que querem saber se eu gosto, se acham que valem a pena ou se são só populares. E claro, obviamente, não sei se preciso dizer isto, mas eu vou dizer, este vídeo é única e exclusivamente a minha opinião. Vocês podem discordar de mim e that's fine. Tenham a favor em conta que eu não estou aqui a dizer que o produto está mau ou que está errado, se vocês gostarem. Estou a dizer a minha opinião e vocês filtrem daí o que vos interessar. Então vamos começar com o vídeo. O primeiro produto que ela falou são aquelas esponjas de silicone. Eu vou pôr aqui uma foto do que é. Eu tive uma e detestei. Eu nem sei se cheguei a fazer vídeo para o canal na altura, porque isto até foi um trend há uns 5 anos na boa. Mas eram basicamente tipo beauty blendas, mas de silicone. Eu comprei a minha na altura na Make Beauty e eu detestei. Eu fiquei com... o rosto estava todo marcado. Aquilo parecia que a maquilhagem ficava à superfície da pele. Ficava tão mal espalhado. Não percebo. Portanto, para mim, sem dúvida, este é um produto que era só popular. E não funcionava. O próximo produto que ela fala é dos produtos da Tatcha. Eu não sei sequer onde comprar Tatcha aqui para Portugal. Portanto, não posso dar a minha opinião. No entanto, se souberem onde é que se compra produtos da Tatcha e se podem mandar para Portugal, digam-me embaixo nos comentários. O próximo produto é o Nars Radiant Creamy Concealer, que eu vou pôr aqui também. Eu tive logo quando ele saiu. Portanto, não foi logo quando ele saiu, mas foi logo na altura em que toda a gente começou a falar do Nars Radiant Creamy Concealer. Eu tive uma vez e gostei muito dele. Não voltei a comprar nunca mais. No entanto, eu acho que é um concealer ótimo. Hoje em dia, se continua a ser para mim um dos melhores concealers do mercado, é bom. Mas, por exemplo, eu até prefiro o que eu tenho agora, que é o Soft Matte, o do pote. Por exemplo, prefiro esse. Embora, obviamente, o Creamy Concealer seja mais papel chicazinho. Eu vou dizer que é um produto que realmente é um yes, tipo, vale a pena, mas hoje em dia já acho que não seria tão popular. Portanto, vale a pena, é aprovado, mas acho que é com os melhores hoje em dia. O próximo produto são os bálsams da EOS, aqueles tipo assim, em bolinha. Eu não vos consigo dizer a quantidade de bálsams destes que eu já tive, que nenhum deles eu gostei. Portanto, isto para mim, epá, não sei, olhem, e eu até nem costumo ter lábios muito secos. Portanto, imaginem se eu tivesse os lábios mais secos de sempre e mais hidratados de sempre e não os conseguisse hidratar de forma nenhuma. Mas não, eu até costumo ter lábios bastante até hidratados, lábios secos não é uma coisa que eu costumo ter. Mas sabem que mais? Quando tenho, isto não me resolve nada. Eu sei que isto é super popular e barato e vai haver imensa gente desse lábio que me vai dizer como assim, porque toda a gente, toda a gente adora EOS, mas eu literalmente já devo ter dado um a quase todos os meus amigos. Já dei o de baunilha, já dei o de frutos vermelhos, já dei o de morango. Consigo pensar em três pessoas diferentes a quem eu já dei. Este é o único que eu tenho no momento que eu utilizei para ir duas ou três vezes, mas isto não é mesmo a minha cena. Não sou fã, portanto, é assim, isto é, obviamente, a minha opinião. Eu sei que vai haver muita gente a discordar, mas eu acho que isto não é assim tão bom e é só famoso. Portanto, para mim, it's a no. O próximo produto é o Tarte Shape Tape Concealer. Este, obviamente, que teria que estar neste vídeo, porque este foi, eu acho que foi tipo o concealer mais falado de sempre. Do mundo inteiro e de sempre e de todo lado. Toda a gente adorava este concealer e eu estou incluída nesse grupo. É um concealer com imensa cobertura e eu acho que o motivo pelo qual ele foi tão, tão falado foi porque foi dos primeiros concilas a conseguirem ter este nível de cobertura com esta textura. Porque havia concilas com este tipo de cobertura total, mas eram daqueles tipo em creme, assim, nas paletas ou assim em pote, com uma textura muito espessa, muito rija, difícil de trabalhar, difícil de ficar natural e este veio literalmente arrebatar os corações de toda a gente. Ok, consegues ter essa cobertura, mas com uma textura ligeira, fácil de espalhar e que literalmente fica completamente simulada. Portanto é assim, ok, que agora já há mais escolhas mais hidratantes, portanto obviamente para uma pessoa que quer uma coisa mais hidratante, se calhar hoje em dia já há outras opções, no entanto eu acho que é um produto que sim, é um yes para mim e que vale completamente e merece completamente a sua fama. Aqui a Jackie Aina no próximo fala de trends, tipo a sobrancelha cortada, é assim, isto vindo de uma pessoa, eu, que tive um problema gigante para conseguir deixar crescer as sobrancelhas, isto para mim é um não gigante, vamos passar já à frente, ok? Ora, de seguida, ela fala das paletas da Morphe e aqui eu tenho duas, é assim, eu tenho a Morphe com a Kathleen Lights, que foi a primeira que eu comprei, esta foi uma edição limitada, no entanto eu devo dizer que a fórmula, para mim, na minha opinião, já estou a deixar aqui coisas, como sempre, na minha opinião a fórmula é igual tanto numa como a outra, eu tenho com a Kathleen Lights e tenho a com o James Charles, eu devo dizer que eu gosto muito, se é a fórmula mais revolucionária que existe, não, mas para o preço e para a seleção de cores, é pá, eu acho que sinceramente valem a fama, eu uso muito, no geral uso muito a paleta, principalmente até quando vou maquilhar outras pessoas, vocês têm todas as cores que precisam nesta paleta, ok? Isto é a paleta que, se fosse para ter uma única paleta de cores na vossa coleção, ou se são maquilhadores e querem começar a ter um kit, eu acho que isto é, vocês ficam muito bem servidos, porque vocês têm todas as cores do arco-íris, mates e depois também têm algumas cores metalizadas que vos dão vários diferentes acabamentos, têm estas no meio que são maiores do que as outras, porque são aquelas cores que supostamente usamos mais, portanto o preto, os tons mais neutros e estas cores não é de transição, pá, e as sombras são muito boas, ok, algumas das mates têm um bocadinho de queda, mas sinceramente pelo preço, não estou nada, tipo, acho mesmo que são ótimas e o packaging quase todas são assim, tipo, fininhas, ok? Gosto algum momento de espaço por ser grande, mas é fininha, portanto é fácil de arrumar, é fácil de pôr no kit e a da Kathleen Lights é exatamente a mesma coisa, é também de cartão, não se parte, quando cai ao chão parece que protege um bocadinho por ser cartão, pronto, estas já não fazem, na altura fizeram com a colaboração com ela e eu também adorei, portanto o Pro como o Principiante, safa-se muito bem com estas paletas e a relação qualidade de preço é ótima, portanto estas eu vou dizer que para mim são um yes. Os próximos produtos que ela fala são as bases Fit Me da Maybelline, que fiz um vídeo na Maybelline há pouco tempo, melhores e piores e vocês já sabem, provavelmente se viram esse vídeo. Qual é a minha opinião? Eu amo as Fit Me da Maybelline, especificamente a Fit Me Matte & Poreless é a minha favorita e acho que até é a que ela fala no vídeo, logo assim a priori, mas vocês têm a Fit Me normal também, a Hydrating e a Luminous e honestamente as duas são ótimas e é um escândalo o preço delas, porque elas são tão boas, esta aqui então dá aquele efeito perfeito e a voledade, acetinado, sem pós, na pele mais mista e oleosa e dura tão bem o dia inteiro e a Fit Me Luminosa é extremamente hidratante e luminosa, portanto olhem, eu acho que então para os preços delas a performance é maravilhosa e acho que vale 100% a fama, portanto para mim é um mega, 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 mega yes. Na seguida ela fala dos produtos de sobrancelhas da marca Anastasia Beverly Hills, a Anastasia Beverly Hills é icónica pelos produtos de sobrancelhas e daí ela fala todos no geral, sendo que eu só experimentei 3, neste momento só tenho, aliás, experimentei 4, neste momento tenho 1 e tenho 1 a caminho que vai chegar amanhã ou depois que eu experimentei, da Mariana Gonçalves e amei e comprei para mim. Eu já experimentei os pós, eles têm até um livro de pós com tons maravilhosos para profissionais, para sobrancelhas, que é ótimo porque tem imensas escolhas, é de 5 produtos que eu já tive. Browiz foi o meu primeiro amor em termos de lápis de sobrancelhas, genial, hoje em dia obviamente que já há opções mais baratas e se calhar por isso é que eu não falo tanto do Browiz, mesmo em termos de tons não há nada como a Anastasia Beverly Hills, é a especialista de sobrancelhas para mim. Browiz é top, o Brow Definer eu não adorei simplesmente porque eu não gosto tanto dos lápis de sobrancelhas que sejam mais grossos, é assim daqueles cortados. Deep Brow Pomade é a melhor pomada de sobrancelhas, já assumentei várias e esta é a minha favorita, a minha está super, super, super usada e eu tenho o tom, o tom Soft Brow, adoro, a minha já tem bastantes anos, por acaso já tem anos demais, mas pronto, se calhar eventualmente tenho que mudar, mas é ótimo, a melhor pomada. E o Brow Freeze, que é o novo produto da Anastasia Beverly Hills, é genial, é o que está a chegar, eu encomendei e vocês vão ver em breve aqui num haul no canal, portanto para mim, obviamente que é um yes. Seguida ela fala da Too Faced Better Than Sex Mascara, que eu tive uma pequenina e gostei muito, não fui comprar simplesmente porque eu acho, aqui a questão é, eu acho que a Better Than Sex em termos de performance e a escova é muito semelhante à Lash Paradise da Maybelline, da Maybelline? L'Oreal, L'Oreal Lash Paradise, exato. No entanto, a Lash Paradise veio depois da Better Than Sex e veio melhor, portanto é assim, isto é assim um cabo, um cabo, um pau de dois bicos, porque na altura em que saiu, sendo que eu só experimentei muito, muito depois, se eu tivesse experimentado na altura em que ela saiu e não havia nada do género, eu dizia é um ganda yes, porque o efeito maravilhoso que aquela máscara dá, dá um volume espetacular nas pestanas. Hoje em dia, eu já vou para um no, única exclusivamente porque acho que há a Lash Paradise que é, é muito parecida, mas melhor ir a uma porção do preço, eu acho que vou-lhe dar um no, embora eu adorei, quando a tive eu adorei e só usava a ela todos os dias. O facto de haver coisas parecidas mais baratas não invalida dela ser boa ou não, portanto olhem, eu vou dizer que é yes porque ela é muita boa, se calhar não vão ver comprá-la porque acho que não vale a pena, tenho outras opções, mas é um yes porque ela é ótima e não merece, não é só famosa porque sim, eu acho que ela merece um mérito, portanto demorei um bocadinho a chegar a uma conclusão aqui, mas pronto, chegamos a uma conclusão, é um yes. A seguir vai ao do Make Up For Ever HD, a base em stick. Eu só tenho as Ultra HD as líquidas, que amo, mas o stick nunca experimentei, portanto não vou dar a minha opinião, no entanto se vocês têm a Make Up For Ever Ultra HD em stick, digam aí embaixo nos comentários que é caixa, a Make Up For Ever Ultra HD em líquida, é das melhores bases que eu alguma vez experimentei e é das bases que eu tenho mais tons no meu kit e amo. De seguida ela fala dos Liquid Lipsticks, os Velvetines da Lime Crime, que, epá, olhem, eu já tive outro que não fosse esta cor, esta cor vocês estão fartos de ver aqui no canal, que é o Red Velvet, são os Liquid Lipsticks da Lime Crime que secam mate, estes então são os Velvetines que têm assim este packaging mate e têm estas florzinhas cá em cima, este especificamente é tipo o melhor Liquid Lipstick vermelho que eu alguma vez tive em termos de cor, é tão perfeito, é o Red Velvet que está quase sempre escutado, e esta cor já existe há anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, mas continua a estar quase sempre escutado. Eu comprei o meu no site Look Fantastic, também tem no Beauty Bay, mas no site Look Fantastic vocês conseguem a pôr descontos em cima deste batom, tem a que eu encontrar a disponível que não é fácil. Estou a dispersar, eu há uns anos atrás tinha tido outro destes, que era um nude e eu na altura, eu tenho a ideia que até disse não gostava, mas eu não gostava, era da cor, a fórmula é ótima. O cheiro também é muito bom, é tipo adocicado, mas ainda não vos sei dizer que tipo adocicado aqui é tipo gomas, mais ou menos. A performance é ótima e lá está, se vocês encontrarem uma cor que amem, tipo não vão ficar apaixonados. Se querem um vermelho, o vermelho em Liquid Lipstick Matte, dá-te do ano. Obviamente que isto é um mega yes, mas ela fala de Liquid Lipsticks no geral, é preciso eu dizer, para quem está aqui novo no canal, eu amo Liquid Lipsticks, eu amo Liquid Lipsticks. Portanto, Liquid Lipsticks no geral, obviamente que todos, não são todos bons, alguns são uma bela bosta, mas no geral eu amo Liquid Lipsticks. O produto em si é Liquid Lipsticks, amo profundamente, mega, mega yes. Tenho tantos Liquid Lipsticks como tenho batons de barra e acabo mais facilmente Liquid Lipsticks do que em barra. E não é porque eles secam, é porque eu uso os meus muito e principalmente nesta altura em que estamos em pandemia, come on, Liquid Lipsticks são a salvação. Se vocês querem usar um full face of makeup ou querem usar um batom e vão pôr a máscara em cima e depois, se for preciso, chegam a um restaurante e tiram a máscara e quer que o batons de tangipo cava, tem que ser um Liquid Lipstick, não vai lá de outra forma. E mesmo sem pandemia, Liquid Lipstick é amazing, portanto, sim, 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 mega yes. Am Liquid Lipsticks. Seguida ela fala daqueles pincéis de maquilhagem que pareciam escovas de dentes. Estes assim, eu tenho um, uma única exclusivamente. Ok? Que se calhar já estava com uma mentalidade a priori, tipo, do género, não vai funcionar, negativa, a julgar os pincéis. Mas sabem que mais? Este saiu-me na caixa e pensei, ok, vou experimentar, vamos lá ver. Isto não é a minha cena. Estes pincéis assim, para mim, são não. Acho que eram só populares porque eram diferentes e porque pareciam escovas de dentes. Ok, que eu sei que há uns que são enormes, de base, que são um bocadinho melhores e não sei o quê, mas no geral, not my cup of tea. Se calhar, pronto, se calhar também apanha um pincel que não vale nada. Mas no geral, não... Eu vou dizer que são só famosos, até porque hoje em dia as pessoas que eu via que deram fama a este tipo de pincéis, eu já não as vejo utilizar este tipo de pincéis. Quem é que está a utilizar este tipo de pincéis hoje em dia? Eu não vejo. Portanto, olhem, eu acho que eram só populares na altura e, portanto, eu vou-lhe dar... Eu vou-lhe dar um gandanão a isto. Ora, de seguida temos, obviamente, não poderia ser um vídeo destes, sem as queridas Naked. As paletas que iniciaram a febre que hoje em dia todos nós sofremos de paletas de sombras. A Arônica é a culpada e as Naked são o primeiro passo para o problema. E, obviamente, não poderia ser um vídeo destes sem falarmos de Naked, sendo que eu tenho duas de uma coleção infindável. Tem a original que já nem sequer existe, já há outra parecida. Depois tem a 2, que eu nunca achei que quem tinha a 1 precisasse de 2, portanto, não quis. A 3, na verdade, foi a minha favorita, que foi a primeira, assim, de rosinhas. Tão, tão linda. Eu usei isto imenso logo no meu início de profissão como maquilhadora para noivas. Chama-me aqueles tons de noiva que a Malta adora. Entretanto, já há a Smoky, já há a Honey, já há a Cherry, a Heat, agora saiu a Wild West. Assim, a coleção também não acaba. You know what? Eu acho que também já está na hora de acabar com esta tendência das Naked. Eu não quero ser aquela pessoa que está a desmotivar a Urban Decay. Não, não. Tipo, go for it. Mas, se calhar, bora fazer uma cena nova, bora fazer uma cena diferente. Eu não sei quanto eu gosto desse lado, mas eu cada vez que anuncio uma nova Naked, eu já faço, tipo, really? Mais uma? Aí também temos a Ultra Violet, sabem? Já é demais, tipo, daqui a nada. É uma Naked para cada cor do arco-íris e eu acho que não há necessidade no mercado. Acho que, assim, a última que eu achei mais interessante foi a Honey, sinceramente. A Heat também não foi má, sintam-nos mais quentes, mas a Honey, por acaso, foi aquela que eu pensei Será que compro? Será que não compro? Mas depois não quis comprar, porque vamos lá ter calma. Sabem que mais? Eu acho que sou um grande a Yes. A fórmula é boa. Obviamente que eu tenho fórmulas que gosto muito mais hoje em dia, sim, e que valem mais o preço. Porque, na verdade, nós aqui estamos a falar de... eu acho que isto são 12 sombras, se não estou em erro. 12 sombras, exatamente. 12 sombras e estas paletas que custam 50 e tal euros, portanto, eu acho que até nem é um negócio espetacular em termos de dinheiro. Embora a qualidade seja boa, mas não é a melhor qualidade, estão a perceber? Então, se calhar até acho, já acho um bocado overpriced. Eu lembro-me quando comprei a Naked 3, a Naked Yeste, as duas. Elas rondavam uns 30 e tal, 40 euros. Claro, a inflação é uma coisa real e tudo nós sabemos. Mas também há coisas cada vez melhores no mercado, portanto, se calhar já não valem assim tanto e já não faz sentido continuar a receber o preço. Anyways, eu estou aqui a divulgar. Acho que as Naked são icónicas, são icónicas. Merecem a sua popularidade. Já não são a última bolacha do pacote, não. E já estou um bocadinho farta dos últimos lançamentos, mas acho que valem a pena. Portanto, é um yes. Naked, ela fala de duas técnicas, acho que eu de maquilhagem que foram muito tendência. O baking e as sardas falsas. Eu as sardas falsas adoro. Acho que é super super giro, portanto, para mim é um meia yes. O baking, para quem quer uma maquilhagem para durar, tipo, um fotoshoot inteiro, um dia inteiro, uma noite, se vão sair à noite, o baking é ótimo. Em termos de aqui por baixo da zona ocular, para o dia a dia fica demais. Para quem tem uma pele madura, fica demais. Mas, por exemplo, para uma noitada, ou para um jantar, eu acho que o baking é muito bom e tem a sua utilidade. É um trend que eu gosto muito tanto. Portanto, eu vou dizer que sim aos dois. Ginny! Eu vou dizer que sim aos dois. Depois ela fala da Maybelline Dream At Mousse Foundation. Eu usei esta base no secundário, não. Eu até acho que comecei a utilizar esta base e lembro-me perfeitamente do sítio. O primeiro sítio onde eu pus esta base foi na casa de banho, ao pé do bar, da minha escola básica, no ano. Portanto, eu tinha 14 anos quando utilizei esta base pela primeira vez e lembro-me perfeitamente, que era de uma amiga minha. Que utilizava sempre base. Ela era literalmente a única periga na turma que utilizava sempre base. E ela utilizava esta base em mousse, a Dream At Mousse. E eu experimentei a dela e depois comprei a minha. Eu sei que era super famosa, mas era tão espessa, tão pouco natural, tão desconfortável. Não, para mim é sem dúvida ou não. Não entendo. Não entendo. De seguida, ela fala dos iluminadores da Becca. Primeiro, não acredito que esta marca vai acabar. Isto é icónico. Eu tenho o Champagne Pop, que comprei logo na altura em que ele foi lançado com a Jacqueline Hill. Por acaso, não comprei eu. Comprou uma amiga minha que me trouxe de fora, de Nova York. Os iluminadores da Becca são icónicos, são maravilhosos. Só tem um problema grave e por isso é que eu não vou abrir o meu. É que partem-se com uma facilidade absurda. Mas quando eu digo uma facilidade absurda é... Eu não mandei o meu a chão. Eu não bati com ela de lado nenhum. Ele simplesmente um dia acordou e decidiu partir-se. E acho que isto é muito comum. Já muitas amigas minhas me disseram que os delas também estão partidos assim à toa. E já algumas pessoas desse lado me disseram também que os votos estão partidos. Portanto, a fórmula é muito, muito, muito... É muito fácil de se partir. Muito frágil. No entanto, em termos de iluminadores, são icónicos. As cores são ótimas. São iluminadores intensos e incríveis. E a Becca vai fechar. Portanto, se vocês não têm um iluminador da Becca, está na hora de comprar. Nem que seja aqueles pequeninos, mais baratinhos. Para terem, porque vão se arrepender de não terem um destes. Porque são qualquer coisa de espetacular e valem 100% da fama. Adoro. São um mega yes para mim. De seguida, ela fala da base original da Fenty. Esta aqui. Eu não sou fã. Não sou mesmo fã. Se viam o meu vídeo de produtos que me desiludiram em 2020, que eu vou por aqui. Eu falei dessa base como um dos produtos que me desiludiu. Eu só experimentei em 2020. Ela saiu logo no primeiro ano. Acho que foi em 2017 ou 2018, quando a Fenty saiu. Eu acho que até foi em 2017. Bem, eu sei que há pessoas que não gostam da base da Fenty, a original. Eu sou uma delas. Acho que fica... E eu tenho uma pele oleosa, ok? Eu até tenho a pele especificamente que ela é formulada para. Mas eu não sou fã. Acho que fica muito, muito, muito pesada. Zero natural. Não é a minha cena. I'm sorry. Para mim é um não. Eu sei quem é mais a gente que adora. E se calhar a fama é merecida por isso mesmo. Mas para mim... Não. Ora, de seguida temos o Glossier Boy Brow. Este aqui é tipo o produto mais famoso da marca. Que é basicamente um gel de sobrancelhas com cor e pelos. Ou seja, ele dá aquele efeito de preenchimento das sobrancelhas ao mesmo tempo que vos dá cor e vos fixa os pelos. E honestamente eu adoro. O meu é o blonde, que não é um blonde muito claro. Portanto, é um blonde escuro que dá muito bem com o meu cabelo. Por acaso é o que eu estou a utilizar hoje. Tenho um bocadinho de Precisely My Brow e tenho este. Eu gosto até de pôr este. Porque ele fixa muito bem as sobrancelhas e por isso é que eu acho que ele vale super, super, super a fama dele. Ele fixa muito bem as sobrancelhas. Muitas das vezes estes produtinhos assim em gel, eles dão-nos um bocadinho de cor às sobrancelhas. E eles dão-me a preencher um bocadinho não só com a cor, como também com os pelos que estão no produto em si. Portanto, parece que isso nos dá um preenchimento maior de cor e de pelo. Mas normalmente não tem uma fixação ótima. E eu sou daquelas pessoas que uma das sobrancelhas, que é esta, especificamente os pelos, são assim. Virados para baixo. Portanto, eu preciso que elas fiquem assim. E não vou fazendo assim. Em passar tipo meia hora ou uma hora. E assim em géis de sobrancelhas que tenham cor e pelos assim destes géneros. E o momento este é sem dúvida que é o meu favorito. Portanto, eu acho que merece, sem dúvida, a sua fama. Seguida, o All Nighter da Ordem Nicaea. Eu não tenho de momento porque eu tenho demasiados sprays fixadores. Mas o All Nighter deve ser... O All Nighter e o Fix Plus da MAC são literalmente os meus sprays fixadores que eu tenho sempre no meu kit. Já sou maquilhadora há uns 8 anos. E portanto, estes sprays voam. E quando maquino noivas, então, eu gosto de utilizar os dois. O Fix Plus para dar um aspecto luminoso e, obviamente, ajudar a durar a maquilhagem também. Mas dá mais um aspecto luminoso, propriamente dito. E o All Nighter fixar a maquilhagem e ela não sair o dia inteiro. É bem, não sai. É um life saver. Portanto, para mim, é um mega, mega yes e vale todos os cêntimos. Seguida, dizemos a nova base da Kat Von D. Apple Foundation. A Kelly Balson. Esta aqui. Eu ainda não experimentei. Entretanto, vi o vídeo da minha Sara. Minha querida Sara. Vou para o vídeo dela aqui para vocês verem ela. Experimentou esta base pela primeira vez. Eu desmotivei e acho que já não me quer. Se calhar, quando ela vier a Portugal, eu vou pedir a ela para trazer a dela e eu experimento a dela aqui para o canal. Mas eu estou um bocado desmotivada. Não sei se eu própria vou lá comprar a base. Ela deu-se muito mal com ela. O Robert Balsos também não gostou muito. São duas pessoas que eu confio na opinião. Portanto, estou assim um bocado desmotivada. Mas ainda não experimentei. Portanto, não vos posso dar o meu feedback. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Quero muito saber se gostavam que eu fizesse um vídeo, uma parte de dois deste vídeo. Digam aí embaixo na escritura. Espero que tenham gostado deste vídeo. E se não concordam com alguma coisa que eu disse aqui, ou com alguma opinião que eu dei, porque isto são opiniões que eu dou de produtos, está tudo bem. Somos amigos, não é mesmo? Podemos gostar de coisas diferentes e devemos gostar de coisas diferentes. E temos opiniões diferentes, e pelos diferentes, e experiências diferentes. No geral, isto foi mais entretenimento com um bocadinho de opinião de certos produtos e recomendações. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever porque há o canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.